Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Que famiu! A gente tá chegando aos 23 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral, vocês não vão se arrepender. É vídeo sempre 11h30 e às 19h, além das liveszinhas, então ativa a notificação pra não perder nenhuma. Enfim, a gente tá aqui com o rap do Megamente, o maior super vilão, Papyrus da Batata, é nóis e a equipe dele é incrível, mano, incrível. Inclusive tem muitos outros, muitos outros reacts dele aqui no canal, então vai na playlist Nerd React, tem mais tipo de 400, 500 vídeos só de Nerd React. Mano, o canal tem um total de 1600 vídeos, mano, confere aqui pro vídeo não gostar de um. Enfim, gente, dado o recadinho, um salve pro Papyrus, pro Iron, toda a equipe dele, enfim, bora pra tela de React. Ah, uma coisa muito importante, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, então vai lá e manda aquela frase básica, né? O Rafa reaziou teu vivo, hashtag, ia meter com o dazai. Enfim, gente, então só vamos curtir a musiquinha aqui e é nóis, né? Bora lá! Ó a bateria! Gostei! Caraca, mano! Que lindo, pijão! Dei a minha vida pra tentar matar o Médromel Ele é amado, refenerado, sempre louvado E eu nunca sou ninguém Mas o Senhor vai mudar Eu vou me levantar E levantar, Senhor Esse mundo vai ser dominado Isso mesmo, esse mundo vai ser dominado Para de repetir, criado Rosane não se escolhe Quem tem azar ou sorte Caraca, mano! Vai te salvar tão perto da morte Você tentou me escapar Mas não é nada forte Pera aí! A sua fraqueza é o cobre Eu venci Metro Man morreu Criado Isso é um sonho Caraca, mano! Eu lembro desse vídeo muito bom Esse filme é muito bom O que aconteceu Metro City está paralisada de medo Seu maior herói virou apenas um esqueleto Do legado acabado Ele foi exterminado Então, salta o som, criado! Criado, tá me fazendo passar vergonha no meu discurso É, me desculpa, Senhor Agora sim! E eu quero ser Caraca, ele vai me amar Mas sim, o herói que eu combatia Eu não vejo nenhuma razão Talvez eu possa mudar De vida Talvez posso ter o posto que ele tinha A sociedade me tornou um vilão Mas eu tomei outra decisão O Tédio me dominou Tudo que eu dormi, menininho Ao menos eu sei Porque eu convissei Caraca, mano! Muito toque do vídeo Poder controlar o mundo Ando nas ruas Olhando pra lua Enquanto eu pensava Eu tenho tudo Porque sinto que não tenho nada Eu não encontrei o amor Mas será que me encontrou? Tenho tanto pra em ti E agora me conquistou Ah! Se ela descobrir quem eu sou Talvez ela só sinta a favor Pra ter vilão Precisa ter herói Cada destruição Tem que ter alguém que constrói Que vai lutar comigo De novo ter um sentido Proteger as pessoas em perigo Eu me descoidei Ela descobriu quem eu sou Sem tudo que causei Mas eu juro que é amor Ela não me escuta Eu fico sozinho na rua As lágrimas caem no chão Como os pingos da chuva O herói que eu criei Se tornou um vilão Ele quer minha morte Não salvou a cidade Eu diria que está sob nova direção Caraca, mano Com todas as histórias Isso é muito top Uma super vilão Não sigo ter Pula em minha mão Mas sem o herói que eu combatia Eu não vejo nenhuma razão Talvez eu possa mudar De vida Talvez possa ter o voto que ele tinha A sociedade me tornou um vilão Mas eu tomei outra decisão Onde está? Hora de cair na real Falta algo mais legal Pra ser o cara mal A entrada triunfal Eu decidi que eu Não vou ser mais o vilão Meu trômen desistiu Mas eu ainda não Quase deixei o criado morrer Mas eu consegui Vencer O cara encher A sociedade fazer o que ela quer Olhares que julgam Te tornam o vilão Mas só você sabe O que você é Oh, oh, oh Iron Nascer no trap Carvalho, mano Não é esse canal que diz isso E o correto é na track Ah, sim, entendi É o que? Muito bom, mano Muito bom Gente Incrível, cara Incrível, mano A qualidade deles É muito top, mano É muito top Não tem o que botar O que tirar, mano Os caras construíram a história Eu já vi 300 vezes Na TV que passou Provavelmente todo mundo Enfim, gente Ficou fino do fino Ficou uma delícia De assistir De ouvir Me prendeu Eu nem comentei tanto, mano Eu esqueci que eu tava gravando Praticamente Enfim Gostei Bagaraio E comentem Qual o rap favorito de vocês Do Papyrus E outra coisa muito importante O primeiro link Obviamente É o da descrição aqui É o vídeo do Papyrus Vão lá Comentem Rafa Nunes Reageu teu vídeo Bota lá um hashtag E, gente Muito obrigado Quem chegou até aqui O seu like Se tu quiser se inscrever Ajuda demais também Se tu curtiu a qualidade Se tu curtiu a malemolência Do moleque aqui Então, gente Valeu Falou E fui